Olá, doutor Rondinelli em mais um diagnóstico e hoje estamos com uma Iveco 35150 2020 em diante. Essa é a Iveco, o problema de hoje está ruim de engatar a marcha, cliente reclamando na primeira, na segunda e sucessivamente em todas as marchas. Por que? Problema no cilindro de embreagem. Vamos lá mostrar para o pessoal aí, Fran? Olha aqui, ó, 35150. Detalhe, o carro está com 45.000 km rodado. Eu acho muito pouco para dar problema no cilindro de embreagem. Vamos mostrar lá? Perdão, 47. Conseguiu mostrar aí, Fran? Olha aí, 47.000 km rodado. Eu acho, particularmente, muito pouco tempo para dar problema no cilindro de embreagem, né, Fran? Sim. Apesar de rodar em São Paulo, né, então usa muito mais embreagem. Então eu vou mostrar lá o problema. E detalhe, esse problema é só de vez em quando. Eu vou mostrar aí o cilindro de embreagem vazando. Vamos deitar aqui. Olha, Fran, hein, galera? Está vazando óleo no cilindro de embreagem inferior. Então, provavelmente, como o motorista falou, de vez em quando, fica ruim de engatar a primeira e a ré. Vou tentar tirar o guarda-pó, mas está nítido, né, que está vazando óleo. Então, é um problema. Achei muito pouco tempo, gente, para dar problema no cilindro de embreagem. Vamos dar uma olhada já aqui embaixo. Aqui embaixo já é um pouquinho mais ruim de acessar para olhar, em vista da 35S14, que é mais fácil. Mas aqui em cima também nota que já está sendo, está dando vazamento também. Já está suando aí o cilindro de embreagem. Já está dando problema aqui também. Então, se não fosse lá embaixo, aqui em cima já iria dar problema. Olha aí que está bem suado o cilindro de embreagem. Com uma mão só, fazendo isso, é difícil. Aqui está o cilindro de embreagem, o reservatório do nível do óleo. Vamos ver como é que está? Epa! Aqui ainda custa óleo, né? Está basicamente quase no nível. Isso é índice que começou agora. Vou meter o dedo lá dentro. Essa borrinha branca é da graxa branca quando vai montada, né? Olha aí. Você mexendo, vira um leite. Bom, vou ver com o cliente se ele autoriza já estar trocando esse cilindro de embreagem. Provavelmente vai já estar dando falta, por isso que está dando problema. Vou mandar esse vídeo para o cliente. Ele autorizando, a gente já troca esse kit de cilindro de embreagem. Que ele vem completo, o superior com o inferior. Não vende separado. Bom, é mais uma dica do Dr. Rondinelli. Então o carro aqui hoje está ruim de engatar a marcha por causa do cilindro aí. Muito pouco KM para dar problema, né gente? Veio por muito caro, em pouco tempo, dando problema no cilindro de embreagem. Ficou alerta aí para o fabricante de cilindro de embreagem e a própria concessionária Inverno. O meu muito obrigado quem ficou por aqui. Não esqueça de dar o seu like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Porque tem muita dica minha aí no canal. É só rolar o vídeo para baixo. E tem várias dicas bacanas. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho